MÚSICA 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 sim, pra quem não lembra, a PS Plus mediu de forma acidentalmente, acho que uma pequena parceria com a Konami, eu acho que isso foi muito proposital, isso não precisa nem tirar uma suposição, acho que isso foi proposital sim, porque eles liberaram sim a pré-venda acidentalmente do PS 2019, exatamente no dia 27 de abril. Bom, vocês estão vendo aí na tela a imagem, esse foi o dia que eu postei o vídeo, então não foi nem, talvez não seja nem o dia exato em que isso foi liberado, ok? Então dia 27 de abril saíram as primeiras imagens oficiais, caso a quem queira estar dando uma olhada no vídeo, eu vou estar aqui no primeiro link na descrição. Bom, lá já saiu a primeira capa, conceito, que foi a do Coutinho também, que vocês estão vendo aí na tela, saiu... deixa eu ver o que mais aqui que saiu... saiu a edição lendária, sim, que nós já sabíamos a edição lendária, já saiu também o dia do lançamento do jogo, pessoal, e também saiu as versões que ele sairia, saiu a primeira imagem oficial do background, que vocês também estão vendo aí na tela, sobre o gráfico do jogo, saiu também a primeira imagem do Coutinho, onde nós tivemos uma pequena análise em geral, sobre a iluminação e tal. Bom, beleza, aí saiu as especificações do jogo também, saiu muitas informações e tal, eu fiz até uma pequena comparaçãozinha, ficou um vídeo bem bacana. Bom, olha o dia, galera, que isso foi liberado, dia 27 de abril de 2018, as primeiras imagens oficiais do PES 2019. Bom, hoje é dia 17 de maio, já praticamente um mês depois, vamos dizer, né, pessoal, porque 27 de abril já tem quase um mês e até agora não saiu nada em relação ao jogo, nada de oficial, galera, nada mesmo, nada de informação nem novidade, nem imagem do tipo, né, algo do tipo, beleza. Agora vamos um pouco além, pessoal, vamos falar que quando o jogo foi anunciado, que vocês estão vendo aí na tela também o vídeo que eu postei, que foi no dia 7 de maio, em que eles confirmaram sim, pessoal, que no dia 9 de maio sairia sim esse teaser trailer. Eles postaram um pequeno videozinho lá no Twitter deles, oficial, falando dia 9 de maio, é, sabe, o primeiro teaser trailer do PES 2019. Beleza. Aí eu postei um vídeo no começo do mês falando que eu podia sair entre esses dias o teaser desse ano, porém eu dei as duas datas, eu acho que eu dei dia 8 e dia 15. E passou os dois dias e não saiu nada, ok, pessoal? Porque eram os dias, assim, mais prováveis a ser liberado. Beleza, vocês estão vendo aí na tela que foi quando eles anunciaram sim que sairia o teaser e é óbvio, como eu falei pra vocês, o teaser saiu para, é, no dia 9 de maio, que no mesmo dia eu postei o vídeo fazendo uma pequena análise, que vocês estão vendo aí na tela também o print que eu tirei. Bom, já tem quase 10 dias, ok, pessoal? Já tem 8 dias em que... 1 ano e 8 dias, vamos dizer assim, que saiu o primeiro teaser trailer do PES 2019. Beleza, o PES 2020 tá aí até agora nada, então vamos um pouco mais além. Bom, vocês estão vendo aí na tela, pessoal, que as primeiras... É o primeiro teaser, vamos dizer assim, do PES 2018. Saiu no dia 17 de maio, ou seja, hoje fazem exatos 2 anos. Só que esse teaser, se não me engano, saiu às 9 da manhã. E a Konami não vai liberar o teaser do PES daqui em diante. Eles não liberam a partir das 1 da tarde, até às 5 da tarde, eles não liberam. Eles liberam pela parte da manhã. Então hoje já vimos que não vai sair. Então que lembrando que saiu também todas as quintas-feiras, hoje é sexta, então talvez saia na próxima quinta-feira, eu não sei. Então já já eu vou explicar o que nós devemos esperar. E também as primeiras imagens oficiais, pessoal, do PES 2018 saíram no dia 17 de maio também. No mesmo dia eles liberaram as imagens oficiais, que no caso seria hoje. Hoje faz exatamente 2 anos que saíram as primeiras imagens oficiais do PES 2018. Beleza! Mano, não estou levando só isso em consideração, porque eu estava dando uma olhada em todos os meus vídeos e simplesmente há mais de 2 anos ou 1 ano já sabemos basicamente tudo o que viria dentro do PES 2019, galera. Há mais de 1 ano já saberíamos de muitas coisas. E até agora não sabemos de basicamente nada que virá dentro do PES 2020. Bom, talvez a Konami esteja se engordando nas informações. O PES 2020 vai vir aí, talvez eles tenham lançado as coisas tão cedo assim ano passado, porque o jogo saiu muito cedo do que nós estamos acostumados. Saiu no dia 30 de agosto, se eu não me engano. E nós estamos acostumados por sair no jogo lá por umas 2 ou 3 semanas depois. Mas saiu no dia 30 de agosto, então talvez esse ano não saia tão cedo assim o jogo, o lançamento. Então isso já dá pra nós tirarmos o primeiro conceito. O trailer do ano passado saiu muito cedo, porque o jogo saiu mais cedo do que costuma vir. Então talvez esse ano saia lá pro dia 15 de setembro, eu acredito. Porque quando eles demoram sim pra liberar as informações, não é porque eles não vão liberar as informações já em cima do lançamento do jogo, ok pessoal? E também pessoal, talvez eles estejam guardando as informações pra soltar lá na E3. Que eles farão sim uma conferência e sim o PES 2020 vai estar na E3, que se eu não me engano começará em junho. Talvez pelo dia 11 ou 12, eu não me lembro agora. Mas sim, talvez eles estejam guardando o teaser trailer pra sair em junho. Bom, nos últimos 2 anos, no PES 2018 e PES 2019, o teaser foi liberado no mês de maio. Ou seja, nós estamos no mês de maio e até agora nada. Então eu acredito sim que seguirá os mesmos padrões que aconteceram no PES 2017, PES 2016 e PES 2015. Que eles liberaram sim a E3 pra liberar o teaser do Pro Evolution Soccer. Então talvez na E3 sim saia o primeiro trailer. Bom, isso tá demorando muito pra ser liberado. Não só o trailer em si, eu não tô falando só do trailer, mas as informações oficiais, as informações em geral. Tá demorando muito mesmo pra ser liberado, velho, porque realmente não tá saindo nada até o momento. Eu tô trazendo só rumor e, bom, faltam basicamente 4 meses pro jogo lançar, velho. 4 meses apenas e nós não sabemos nada. Bom, realmente uma coisa indica que talvez não tenha nada, pessoal. Talvez não tenha muitas coisas. Porque eu tenho certeza que eles não vão guardar todas as novidades para anunciar em cima do lançamento do jogo, ok? Porque a pré-venda começa bem antes. Então eles têm sim que já começaram a soltar as informações 5, 6 meses antes do jogo sair. Pra galera já ficar hypada com o jogo que vai vir, né galera? Só que até o momento não temos nada. Realmente eu tô muito desanimado para o PES esse ano. Tanto que eu tô postando muitos poucos vídeos sobre as novidades, porque realmente parece que não tem nada até agora. Não tá saindo nada. Então realmente, galera, o que nós já esperávamos esse ano, talvez não tenhamos nada de diferente. Porque já dá sim pra nós tirarmos a primeira ideia. Se não saia nada até agora, talvez não saia muitas coisas daqui pra frente. Novidade vai ter como sempre tem. O PES 2020 vai sair. Apesar de não ter sido anunciado pela Konami, é confirmado sim, vai sair o PES 2020. Porém, eu não sei se vai sim ser um jogo inovador. Eu acredito que não terá muitas coisas em questão de licença, como eu já falei pra vocês em outros vídeos. Então realmente, talvez a maior novidade fique por questão de jogabilidade, até pelos modos de jogo, ok pessoal? Porque eu acredito sim que deve se manter na mesma base do que temos atualmente. Eu acho sim que o PES dará um up mesmo. Que o PES melhorará bastante mesmo, acho que só na próxima geração de consoles. Pelo menos, acho que pelo menos no Playstation 4, no PES 2020, no PES 2021, talvez venha na mesma base, no mesmo fundamento. Essa é a minha opinião, ok pessoal? Fato é que até essa altura do campeonato, até hoje, dia 7 de maio, sim, já era pra ter saído algumas coisas do game. Não saiu nada, infelizmente. Então realmente, dá aquela pequena desanimada, né pessoal? Pra vocês que curtem o jogo, pra vocês que gostam sim de jogar PES. Realmente, eu tô dando a minha opinião pela primeira vez. O meu hype tá lá embaixo para o jogo que vai sair esse ano. Porque nós não sabemos... Bom, foi levar em consideração um ano atrás, nós já sabíamos que teriam muitas coisas novas. Nós já sabíamos... Já temos até as primeiras imagens gráficas do jogo. Então realmente, eu não acredito muito que o PES vira muito inovador esse ano. Talvez tenhamos que esperar mais algum tempo. Mas mesmo assim, eu vou continuar trazendo as novidades pra vocês. Eu espero queimar a minha língua aqui nos próximos dias. Sem sair algumas informações bombásticas sobre o jogo. Coisa que eu acho que não vai acontecer. Mas, mano, a esperança é a última que morre, né pessoal? Então, bom, eu vou ficando por aqui. O vídeo hoje só foi pra mostrar esses indicativos. Só pra ele falar mesmo que... Talvez o FIFA esteja saindo já na frente. Coisa que não aconteceu nos últimos anos. Porque o PES, normalmente por sair antes do FIFA, normalmente sai 15 dias antes. Então ele sempre está soltando o teaser antes. Está sempre soltando as informações antes. Porém, a EA Sports está saindo muito na frente do PES esse ano. Já saiu muitas mais informações do FIFA. Inclusive, já tem até data confirmada que eu ia sair da EA Play o teaser do FIFA. E até agora o PES nada. PES nada. O PES está estagnado. O PES 2020 não saiu lá absolutamente nada. Então realmente, já dá aquela pequena desanimada. O hype já vai lá pra baixo sobre o próximo jogo. Mas... Bom, esse vídeo é o que temos até agora. Eu falei o que temos até agora. O que temos até agora não é nada animador. Inclusive, caso você queira ver um vídeo de todas as informações que temos até o momento. Vai estar passando aqui no card, aqui acima. Então dá lá uma olhada. Porque lá eu falei basicamente tudo que devemos esperar sobre o game. E também tudo que temos até o momento. Beleza? Então dá lá uma olhada. Um vídeo de 15 minutos basicamente. Pra você já saber de tudo que temos até o momento de PES 2019. Caso você seja novo, se inscreve aqui no canal. Porque é assim que tenha mais informações sobre o game. Eu vou seguir trazendo pra vocês. Então se inscreve aqui abaixo. Deixe o seu like. Bom pessoal, hoje não saiu a vinha. Então achei que seria legal fazer esse vídeo conversando um pouco com vocês. Então mano, deixe o seu like. Amanhã toda vez deve sair outro vídeo. Para mais algumas informações e rumores. Eu fico por aqui pessoal. Até a próxima. E falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho